Eita, o que foi aquilo? Estamos aqui de Thalassodromeus E olha, tem um acro aqui embaixo E eu também tô vendo alguns tiranossauros rex Eita, passou no rasante ali o Thalassar O louco, véi Vamos descer aqui, ó Só brincando aqui em volta E tiranossauros rex parece que não gostou Não tem graça, cara Não tem graça Cheguei aqui bem de boa, ó Iopá, vamos dar um girito Eu acho que vai ter luta aqui, ó Dá uma mordida também Ih, olha ali, ó O acrito, é um acro isso? Opa, passei perto Caraca, a mandíbula dele Deu pra escutar na minha orelha Já vou tirando o saro rex aqui, bem de boa com ele Tranquilo Ó, deitou Ai, ai, ai Iopá, sumiu Caraca, super saiedinho agora o bicho Que desgraça Mas enfim, chega de zoar Vamos sair voando aqui bem de boa pra cá Dá mais uma exploradinha Ali eu tô vendo alguns sarcos E olha só Tem mais um talaça ali também Vamos descer aqui, ó Opa Eles tão comendo alguma coisa Caraca, quanta carcaça, véi E olha o tamanho daquele sarco ali Quase do tamanho do acro Eita, nossa Vou dar mais uma giradinha aqui, ó Uma voadinha básica E... Descendo, descendo, descendo Pronto Desci aqui no meio da galera Nossa, pra que isso, velho? Estamos aqui com uma nova vida E olha só Aqui embaixo tem Parece que é um brachiosauro Uma carcassinha Eita Descei Caraca Parecia um míssel descendo agora Vamos chegar e comer aqui, ó Não tô precisando, mas Vamos dar umas beliscadinhas E opa, peraí, peraí, peraí Que eu acho que eu vi alguma coisa ali, ó Oh, eu sabia Que que é isso? É o T-rex? É um acro? Ah, é um acro Olha só E ele tá comendo ali Bem de boas Vou dar um gritinho pra ele Iopa Nossa Ele ia me morder Eu tenho certeza Ele ia me... Ó, tá mordendo ali, ó Que isso, acro? Relaxa, cara Fica calmo Aí, ó Deu uma mordida Vou pegar ele desprevenido Aqui, ó Opa, peraí, peraí Vamos analisar Vamos analisar Aí, ó Eita Olê Brincando com o Acrinha aqui, ó Tentou morder de novo Será que é desgraça? Mas sério Vamos parar com isso, então Deixa eu dar a volta aqui Entrar agora no meio dessa florestinha básica Vamos lá Eu tô escutando Parece que bater de asas Será que tem outro aqui? Eita, nossa Será que tem mais talaças por aqui? Será que é o meu bater de asas, na verdade? Eu acho que eu tô confundido Eu acho que é o meu Que burro Beleza Vamos sair voando pra cá Tentar encontrar agora um lugar mais calmo Chega Tá muita loucura Vamos maneirar agora um pouco Aqui tem algumas carcaças Olha só Tem mais uma carcassinha aqui Pelo que parece de um tiranossauro Vamos descer, então Aí, ó Desci bem tranquilamente Um pouso super Super tranquilo Calmo Dá umas mordidinhas aqui Já tô ficando com fome Bastante, aliás Vamos lá Vamos comer O que a gente tá precisando, velho Se alimentar aqui Eu tô vendo mais uma carcaça lá longe O que será que é? Não sei A gente pode dar uma olhadinha Pra ver se tem alguma coisa em volta Por enquanto aqui Além daquele acro Que tá ali no meio da floresta A gente tá sozinho Queria poder encontrar outros talas Sei lá Vou dar uma voadinha mais aqui Deixar essa carcaça pra trás E pelo que eu tô vendo aqui, ó Tem muita carcaça E tem mais uma aqui Tem mais, pelo que parece aqui, ó É um sarco E aqui mais pra cima Que eu tinha visto Ali, ó É o tiranossauro rex? Acredito que seja o tiranossauro rex É o tiranossauro rex Caraca, quanta carcaça, velho Cheio de carcaça por tudo Pelo menos de fome A gente não falece, né? É verdade Tá, vamos seguir adiante aqui Procurando agora um laguinho pra gente Porque eu tô precisando Como vocês podem ver ali Eu tô com sede Então bora lá Chega de loucura Tem que procurar comida agora Sobrevivência Procurar água e comida Chega de batalhas Pelo menos por enquanto E eu mal dei uma voadinha aqui E olha só Tem um laguinho minúsculo Mas tudo bem Vamos descer agora Bem na manha E... Aí, ó Pouso lindo Chegar aqui e tomar uma aguinha Aí, ó Pronto Vamos se bebedar agora Que deselegante Totalmente deselegante Brinks Tá, vamos lá Caraca Olha a demora Que é pra gente poder, né? Ficar 100% Vai indo, né? Vou ficar tomando água aqui Enquanto isso Até vou dar uma olhadinha aqui Vamos ver Peraí Ó, já posso Quase upar aqui, ó Tá 27 Mas a gente precisa De 30 pontos Tudo bem Ó, já vai dar Na verdade Só esperar um pouquinho agora 3, 2, 1 E foi Não é que foi mesmo? Pronto Aí, ó Daqui a pouquinho A gente evolui mais, então Vamos lá Tomando uma aguinha básica Bem tranquilo Bem faceiro E aí depois A gente Depois que a gente se encher Pelo menos um pouco A mais da metade A gente já pode continuar Aí voando Eu estava sobrevoando a área E olha só o que eu encontrei Tem um laguinho aqui, ó Pelo menos eu consegui ver de longe Tô me aproximando agora Deixa eu ver, deixa eu ver Ali, ó E tem também algumas carcaças E pelo que parece Tem alguns talaças Tem até um talaça tomando banho lá Vamos descer aqui, então Bem na mãe Caraca, véi Peraí Tem que maneirar na velocidade E olha só o talaça Caraca, o talaça não tá tomando banho não, véi Ele faleceu, na verdade, na água Que horrível Misericórdia Eita, coitado do menino E olha só aqui Que que é isso? Que que é isso? Tem um brachiosauro ali Totalmente zoadaço Tem também um sarco Pelo que eu tô vendo aqui E tem tiranossauro rex Não sei se esse tiranossauro rex Tá vivo Pra falar a verdade Deixa eu ver Vamos chegar perto Caraca, que bagulho sinistro Eita, na verdade Não vou chegar perto não Vai saber, né Vou me afastar aqui Vamos entrar no meio da floresta Procurar Algum outro local Porque esse aqui tá meio esquisito Tá com medo? E olha só Tem uma carcassinha aqui, ó Vamos descer então Pera aí E tem mais uma carcassinha aqui na frente Acho que eu vou nessa aqui, ó Vamos lá Hehehe Perfeito E eu tô precisando comer E tomar água Urgente Porque olha só Tá muito vazio Mas vamos comer aqui Bem na manha Felizmente a gente conseguiu Achar esse lugarzinho, né Muito bom Aí, ó Pronto Aí comer mais um pouco E aí depois voltar ali E tomar água Tipo, eu enchi mais que a metade Da água E mesmo assim Não foi o suficiente A gente perde muito rápido Aí, ó Pronto Agora eu giro aqui Vou dar uma voadinha de leve Só pra chegar até ali, ó Eita Nossa, tô precisando Tomar água, gente Porque olha só Tá descendo Ih Eita Não, cai na água, velho Aí Pronto Agora sim Hehehe Me assustei aqui Vamos chegar aqui E tomar água Pronto Aí, ó Vamos recuperar isso aí Que a gente tá perdendo Já tô ficando machucado Enfim Agora que eu já enchi Pelo menos um pouco O suficiente Pra gente poder ficar vivo E se recuperar Já tô até recuperadinho, ó Nem tô mais machucado Aí Vamos comer Voltar aqui a comer Um pouquinho E aí depois a gente sai Pra procurar A nossa família Ou pelo menos Alguém da nossa espécie No caso, né Certamente que sim Mas olha só Tem um sarco Aqui na água Eu não sei se ele faleceu Na verdade Ou se ele tá Embaixo da água só Vou tentar chegar aqui Me aproximar Pelo menos um pouco Vamos ver Ah, ele faleceu Eita, nossa Pelo menos a carcaça É pra gente Não encontrei Membros da nossa família Mas pelo menos, né Encontrei mais comida Muito bom Vamos tomar uma aguinha Porque a gente tá precisando Ih, rapaz Essas paradinhas aí A gente tem que dar Porque senão A gente não consegue sobreviver Vocês viram, né Ó, já tô tomando dano de novo Ei, beleza Mal dei uma voada E já tô precisando descansar novamente E comer e beber Eu não estou suportando mais Mas eu vou me aproximar ali, ó Vamos lá Bem na manha Cadê? Carcacinha tá aqui, ó Ih, rapaz Carcacinha mesmo Infelizmente Não tem como ele tirar na água Porque O sarco é gigante, velho Infelizmente Não tem como tirar ele Tá tudo bem É, vamos ter que sair daqui Vamos lá Continuar voando Agora eu tenho que achar Qualquer carcaça, velho Pra se alimentar Podia voltar, na verdade Mas não Vou seguir no reto Ali, ó Sabia Tem carcaça toda parte, né Então Tipo A gente não ia ficar sem Vamos descer Bora Aí, pronto Agora a gente se alimenta E segue viagem Aí, perfeito Consegui evoluir aqui Muito bom Eu só não sei Por que tá escrito Sarcosuchos ali Mas, ok Vamos seguir agora Viagem Eu tô até maior Como vocês podem ver E também Pelo menos A nossa fome e sede Já está totalmente recuperada Bora Seguir viagem Vamos procurar Esses meleantes Ali tem um riozinho De repente A gente encontra algo ali Hum Vamos descer aqui então Vamos lá Ali, ó Caraca Eita Finalmente Finalmente encontrei aqui Aê Muito bom Só que tá cheio De tirar nosso ar o rex Mas tudo bem Será que a gente expulsa De tirar nosso ar o rex? Ó E aí, Tala Vamos chegar aqui, ó Dá uma mordida num Peraí Caraca, é difícil, véi Aí Dei umas mordidas Eita, o outro Tô me morder Eu acho que o Tala Ó, o Tala tá mordendo ele Perfeito Boa, Tala Vamos lá, vamos lá Opa Só tem que cuidar Pra não tomar Aí, mordi Caracota Ele me acertou Quase Ih, rapá Tomei uma mordida aqui Vamos sair Vambora Peraí Eu tô sendo expulso Caraca, eu tô sendo expulso Não Eu tô sendo expulso Pela minha própria família Não É sério Eles estavam protegendo Os tiranossauros rex Eu achando que eles estavam Sei lá Querendo expulsar Até tacaram Os tiranossauros rex Ali que vocês viram, né Mas Nossa, galera Nossa Mas enfim A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esquece aí De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho para receber as notificações Dos próximos vídeos, valeu a todos Muito obrigado, até mais E tchau, fui E aí 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 E aí